Mas ela tem 60 e poucos anos, ela está indo para a terceira idade, que ela é muito conservada, mas... E ela tem essa mania de perguntar a mesma coisa várias vezes. E de me falar a mesma coisa várias vezes. Eu já falei com o Samuel, eu falei, Samuel, tem paciência com a mamãe. Tem que responder várias vezes. E fala com ela, mamãe, se ela já me perguntou, eu já falei, o que é isso? Para ver se ela pega o que ela já falou. Porque isso é dela, né? Porque ela sempre foi assim. Ela fala as coisas várias vezes. E no início eu já perdi a paciência várias vezes. Falei, mãe, a senhora já falou isso comigo quatro vezes. A senhora já falou, eu vou fazer o que a senhora pediu. Um dia ela fala comigo, né? Ela recebeu uma vasilha aqui de uma pessoa. Christian, entrega a vasilha para a dona Juca entregar a tal pessoa. Tá bom, mamãe. Você já pôs a vasilha lá para você levar para a dona Juca? Já está perto do meu computador, mamãe. Olha que você falou para o carro, não esquece da vasilha, não. Tá bom, mamãe. Eu entro no carro, a vasilha é a dona Juca. Tá bom, mamãe. Por dentro a vontade é de falar, mãe. Mas eu olho para ela e penso, um dia eu não vou ter mais. Então tem que ter paciência. Tem que tratar bem. Porque um dia nós não vamos ter os nossos pais mais não. E quanta falta de paciência dos filhos hoje, os pais não podem falar nada. Que gritam, que gritam, bate porta, faz malcriação. É jovem. Você vai chorar amargamente o dia que os seus pais não estiverem com você. O dia que você lembrar do que você já fez com o seu pai e da sua mãe. E eles não estiveram com você. Você vai pensar, ah, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo. Então não espera o tempo passar. A partir de hoje, faça tudo diferente. Finalizo com Provérbios, capítulo 6, versículo 20 ao 23. Pode ler? Vamos fechar os nossos olhos para escutar isso como oração. Presta atenção e assuma isso. Provérbios, capítulo 6, versículo 20 ao 23. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai. E não abandones a instrução da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração. E pintura-os no seu pescoço. Guarda os conselhos do teu pai. Não esqueças a instrução da tua mãe. Pendura isso no teu coração, no teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quanto te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada. E a instrução, uma luz. E as repreensões da disciplina, são o caminho da vida. Guarda o mandamento do teu pai. E não abandones a instrução da tua mãe. E para todos os jovens que aqui estão. Os adolescentes que aqui estão. Os filhos e filhas que aqui estão. Eu vou ler uma pequena carta. Em nome do seu pai. E em nome da sua mãe. Presta muita atenção. E assuma isso no seu coração. Meu amado filho. Minha amada filha. No dia em que este teu velho não for mais o mesmo. Tem paciência. E compreende-me. Quando derramar comida sobre minha camisa. E me esquecer como atar os meus sapatos. Tem paciência comigo. E lembra-te das horas que passei a ensinar-te. A fazer as mesmas coisas. Se quando conversares comigo. Eu repetir as mesmas histórias. Que já sabes como terminam. Não me interrompas. E escuta-me. Quando eras criança. Para que dormisses. Tive que te contar milhares de vezes. A mesma história. Até que fechasses os olhinhos. Quando estivermos reunidos. E sem querer. Fizer minhas necessidades. Não fiques com vergonha de mim. Compreende que não tenho culpa disso. Pois já não posso controlar. Pensa quantas vezes. Pacientemente. Eu troquei as tuas roupas. Te limpei. E te quis sempre limpinho e cheiroso. Não me reproves. Se eu não quiser tomar banho. Mas tem paciência comigo. Lembra-te dos momentos em que te persegui. E os mil pretextos que você inventava. Para me convencer a não tomar banho. Quanto me vires inútil. E ignorante. Na frente de novas tecnologias. Não sabendo mexer direito no computador ou no celular. Peço-te que me dês todo o tempo que seja necessário. E não me critiques. Com um sorriso sarcástico. Lembra-te que fui eu quem te ensinou tantas coisas. Ensinei você a comer. A vestir. A andar. Isso é resultado do meu esforço. Da minha perseverança. Sem algum momento. Quando conversarmos. Eu me esquecer do que estávamos a falar. Tem paciência. Não grite comigo. E me ajude a lembrar. Talvez a única coisa importante para mim naquele momento. Seja o fato. De ver você perto de mim. Dando-me atenção. Se alguma vez. Eu não quiser comer. Que você saiba insistir com carinho. Assim como eu fiz tantas vezes contigo. Que também compreendas. Que com o tempo não terei dentes fortes. E nem agilidade para engolir. E você deverá pôr a comida na minha boca. Tem paciência comigo. E quando minhas pernas falharem. Por estarem tão cansadas. E eu já não conseguir mais equilibrar. Com ternura. Dá-me do a mão para me apoiar. Como eu fiz quando tu começaste a caminhar. Com as tuas perninhas tão frágeis. E se algum dia me ouvires dizer. Que não quero mais viver. Não te aborreças comigo. Algum dia entenderás que isso. Não tem a ver com teu carinho. Ou com quanto te amo. E compreendas que é difícil ver a vida. Abandonando aos poucos o meu corpo. E que é duro admitir. Que já não tenho mais vigor. Para correr ao teu lado. Ou para tomar-te nos meus braços. Como antes. Sempre quis o melhor para ti. E sempre me esforcei. Para que o teu mundo fosse mais confortável. Mais belo. Mais florido. E até quando me for. Terei deixado para ti outra rota em outro tempo. Mas estou certo. De estar sempre presente. No teu pensamento. Não te sintas triste. Ou impotente. Por me veres assim. Não me olhes com cara de pena. Dá-me apenas o teu coração. Compreende-me. E apoia-me. Como fiz quando começastes a viver. Isso me dará muita força. E muita coragem. Da mesma maneira que te acompanhei. No início da tua jornada. Peço-te que me acompanhes. Para terminar a minha. Não me deixes sozinho. Trata-me com amor e com paciência. E eu te devolverei sorrisos. E gratidão. Com imenso amor. Que sempre tive por ti. Atenciosamente. Teu pai. Ou tua mãe. Meus irmãos e irmãs. E você que é filho. Você que é filha. Se nós não podemos voltar no nosso passado. Nós podemos mudar o nosso presente. Se o seu pai ou a sua mãe. Já está junto de Deus. Reze para ele essa noite. Reza para a sua mãe essa noite. E peça para Deus falar com eles. O quanto você os ama. E se o seu pai ou a sua mãe. Está perto de você. Liga hoje. Procura hoje. Abraça hoje. Diz que ama hoje. Porque nós não sabemos. Quando será. O último dia. Honra. O teu pai. E a tua mãe. Para que você tenha. Uma vida longa. E Deus te faça. Muito feliz. Não perca a oportunidade. Se o seu papai. Ou se a sua mãe. Está aqui agora. Dá um abraço. Bem apertado. E fala o tanto. Que eles são importantes. Para você. E se não estão. Que você os encontre hoje. Agradeça. Por tudo. Que eles já fizeram. Por você. Por tudo. Que eles são. Para você. É assim que Deus espera. Que seja. O nosso coração. O nosso coração.